Estamos de volta à TV Nova Nordeste, diretamente de Gravatar, no seminário de novos gestores promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco, a MUPE. Quem está ao nosso lado é o secretário de governo da Prefeitura do Recife, Deyma Santos. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia à TV Nova, bom dia a todos que nos assistem agora. Secretário, Prefeito João Campos estará ausente do seminário, o senhor está representando a Prefeitura. Expectativa grande para esse evento? O senhor está fora, está fazendo um curso em Nova Iorque, lá em Nova Iorque. Estou presente representando o João e a expectativa para esse seminário é grande. São novos gestores, alguns que foram reeleitos, como o João, outros que estão chegando agora, que vão ter aí uma perspectiva do que a MUPE pensa para os próximos quatro anos. Pois bem, voltamos com vocês no estúdio.